Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Essa é a nossa primeira mini-aula sobre a Inquisição Católica. É uma honra iniciar essas mini-aulas sobre um tema muito interessante, muito valioso e importante para todo mundo que é interessado em história. Para nós católicos é de grande importância aprendermos a história das Inquisições. Por que eu falo Inquisições? Porque nós não tivemos apenas uma Inquisição. Nós devemos olhar para as Inquisições de uma forma detalhada. Olharmos com o olhar da época. É isso que o historiador faz, gente. Ele pega e faz uma análise de forma macro do que estava acontecendo na época e depois, claro, de uma forma micro para pegar os detalhes e chegarmos à verdade e à realidade. A Inquisição é uma instituição muitas vezes caluniada com lendas criadas pelos oponentes à Santa Igreja Católica. Muitos de vocês já devem ter ouvido absurdos que falam sobre a Inquisição Católica. Muitas e muitas vezes. E como nós podemos resumir a Inquisição, a instituição da Inquisição? A Inquisição é nada mais nada menos do que um tribunal de misericórdia. Ponto. Simples. Um tribunal de misericórdia. Muito simples. A Santa Igreja Católica, no começo dos anos 90, durante o papado de São João Paulo II, abriu os arquivos do Vaticano relacionados à Inquisição para todos os historiadores que quiserem ir lá consultarem. Historiadores, arquivistas, pessoas interessadas dentro de estudos relacionados à questão teológica. E foram disponibilizados milhares de documentos, gente. Milhares. O Papa abriu os arquivos dizendo o seguinte, que a Igreja não tem medo do seu passado. Isso daí nós, como católicos, sempre temos que repetir. O que São João Paulo II disse na época, que a Igreja Católica não tem medo do seu passado. Então, muitos historiadores gabaritados, falamos aqui historiadores sérios, eu não falo aqui historiadorzinho de canal pop, de canal de curiosidade, não. Eu falo de historiador que tem uma certa bagagem acadêmica, bagagem de pesquisa, bagagem de arquivo. Historiadores como, por exemplo, o professor Franco Cardini, o professor Lusarte, o professor Manferrato. Essa safra de historiadores italianos que escreveram muito sobre a Inquisição. A obra mais famosa que temos sobre a Inquisição é justamente o Le Inquisicione, escrita pelo professor Lusarte em 1994 em Roma. É até hoje a obra, vamos dizer assim, maestra, aonde muitas outras obras sobre Inquisição recebem referências dela. Eu sinto aqui um monte de livros que foram escritos, um montão de livros que foram escritos na década de 90, que tiveram como referência a Inquisição. Porque o Inquisição foi lá e trouxe muitos desses documentos que são utilizados pelos historiadores atualmente. E outras e tantas e tantas obras escritas depois, já baseadas em outros documentos, mas nós podemos citar aqui primeiramente o Le Inquisicione, que é um livro raríssimo, inclusive, nos dias atuais. É uma obra muito importante para se compreender a Inquisição. Essa criação de uma espécie de aura misteriosa sobre a Inquisição, essas lendas que foram criadas pelos oponentes da Santa Madre Igreja Católica, vamos citar aqui os próprios protestantes, os iluministas, que queriam manter a Santa Igreja Católica longe das pessoas. Foi sendo criadas essas lendas. Citamos aqui o caso das lendas criadas pelos ingleses. Qual o interesse principal dos ingleses em fazer um panfletário com mentiras sobre a Igreja Católica e sobre a Inquisição? Por quê? Porque você teve uma época, uma disputa entre a Inglaterra e a coroa espanhola católica. Então, é claro que o lado inglês iria mentir, caluniar a respeito dos católicos espanhóis, ou como eles chamam os papistas. Ainda não se chamam de papistas. Se você pegar alguns certos protestantes, chamam os católicos de papistas, que vêm daquela época este nome. Também os calvinistas na Holanda e os dois reinos protestantes, a Inglaterra e a Holanda, criaram um itinerário de calúnias anticatólicas. E que se criou essa mentira geral sobre a Inquisição Católica. Também os pensadores, a própria Revolução Liberal Francesa, os próprios iluministas, que queriam manter as pessoas do Ancier Regime afastadas, depois de terem feito tudo aquilo lá na própria Revolução Francesa, eles continuaram criando mentiras sobre o Ancier Regime e sobre a Igreja Católica. A criação de mentiras e que os católicos, ou como os protestantes chamavam, chamam a gente de papistas. Os papistas são selvagens. E basta ver o que eles fazem na Inquisição e tudo mais. Ficavam falando isso daí, ficavam criando, montando filmes a respeito da Inquisição, naquela época. E ficavam escrevendo esse falso panfletário aqui. A imaginação vai longe. Vai longe quando você fala da Inquisição. Principalmente quando você mistura a literatura de ficção no meio. Quando o cara vai lá e lê, ou assiste, Em Nome da Rosa, do Humberto Eco, tantas e tantas vezes nós nos deparamos com uma pessoa falando o seguinte, nossa, a Inquisição Católica foi isso, isso e aquilo. Daí você vai perguntar, aonde você viu isso? Ah, eu li no In Nome da Rosa, eu assisti no filme. Ou seja, um filme de ficção que vai sendo transformado em fato, gente. Isso daí, no caso, é um desrespeito muito grande com a história. Com quem trabalha com a história, gente. E outro erro gigantesco é o chamado anacronismo histórico. Julgar as Inquisições com os olhos atuais. Com os olhos do século XXI, do mundo moderno. Você julgar a história, o que passou, olhar para o retrovisor com os olhos dos dias atuais e fazer uma análise. Isso muitas vezes traz, claro, consequências erradas daquilo lá que você está analisando. E é o chamado anacronismo histórico. Você vai chegar a resultados que não têm nada a ver com aquela época. Consequências que não têm nada a ver. Consequências erradas. Então, vocês verão que os juízes inquisicionais faziam relatórios muito detalhados, gente. Nada ficava escondido. Nada. Citam lá o autor Queimada, lá na Inquisição Espanhola, o Bernardo Gui, que é citado pelo próprio Humberto Eco, como se eles fossem aquelas coisas terríveis e tudo mais. O Bernardo Gui, por exemplo, ele é retratado pelo próprio Humberto Eco como um sujeito cruel dentro da própria literatura dele. Mas o Bernardo Gui era um homem brando. Não tinha nada daquilo lá. Ou seja, se criou um personagem em cima do juiz inquisicional. Se criou um personagem em cima dele que não existiu. O mesmo caso, também podemos pegar aqui a própria lenda de Robin Hood, onde se criou também ficções a respeito de algumas questões da própria Inglaterra da época. Enfim, você sempre dentro da ficção, da lenda e de outras questões até mitológicas, você vai ter sempre questões que estão totalmente fora da realidade. Totalmente fora dos fatos históricos. Por isso que é importante você separar a ficção da não ficção. A história em si nos mostra que é importante fazermos essa distinção. porque senão nós vamos acabarmos em consequências ruins dentro dos nossos estudos. As histórias ficcionais muitas vezes criam lendas como se fossem fatos verídicos. E as pessoas acabam comprando isso. Primeiramente elas acabam muitas vezes vendo na televisão alguma coisa e acabam comprando aquilo lá. Principalmente novelas de época. E vamos voltar aqui à questão dos documentos. Eu quero falar aqui a respeito um pouco dos documentos. Dos 50 mil documentos analisados na abertura dos arquivos, o historiador dinamarquês Gustave Renningsen descobriu apenas uma quantidade ínfima de sentenças inquisicionais. Ou seja, o número muito menor do que se conta aí de condenações dentro da inquisição. Você que me assiste deve ter ouvido eu falar muitas vezes aqui no Observatório Católico a respeito do número muito menor de sentenças que você teve na inquisição. Um número bem menor mencionado. vou colocar aqui alguns milhares de sentenças aí e não se sabe se realmente aconteceu o cumprimento dessas sentenças. Aconteciam que certas sentenças eram postergadas e acabavam não acontecendo ou anuladas ou trocadas pela pessoa usada em um São Benito que era um traje inquisicional feito com sacos e com uma cruz à frente. A pessoa tinha que utilizá-lo durante um número de anos que era colocado pelo próprio Santo Ofício. E assim também as pessoas eram muitas vezes condenadas à prisão domiciliar, ao cárcere. Então quando nós vamos tratar das sentenças o número é bem menor gente. É bem menor. Cadê aquela coisa que falavam a Inquisição Católica matou milhões de pessoas? Aquela história se tivessem matado milhões de pessoas cadê a Europa? Porque o número de habitantes da Europa naquela época era pequeno gente. Comparados aos números atuais mesmo claro com a baixa taxa de natalidade europeia atualmente se você comparar o número de habitantes da Europa nas épocas das Inquisições com a atualidade fazer aqui uma comparação séria não fazendo anacronismo você verá que realmente cadê a Europa se essa história essa lenda aí de que a Inquisição saiu por aí é castigando milhões milhões é algo que não para em pé enfim vamos tratar nessas mini aulas sobre o mito onde anexaram também a bruxaria com a Inquisição Católica que é uma outra situação aqui veremos que tem pouca relação bruxaria com a Inquisição Católica os casos relatados na Inquisição Espanhola envolvendo bruxaria eram bem menos do que dizem vocês vão se surpreender com isso muitas vezes inclusive as próprias mulheres que eram acusadas depois eram salvas pelo próprio tribunal inquisicional antes de sofrerem algum dano pelo próprio povo a Inquisição muitas vezes mostrou a inocência das pessoas isso claro ninguém vai falar que a Inquisição protegeu pessoas você não verá ninguém falando esta questão ninguém que no caso sempre fala alguma questão de tonteria sobre a Inquisição você nunca vai ouvir a pessoa falando que a Inquisição ajudou muitas vezes também temos que mencionar a Inquisição de Caças bruxas nos países protestantes a Inquisição protestante lá se teve muito disso muitas vezes se confunde o que se passou na Nova Inglaterra com a Inquisição católica muitas vezes se mistura aí veremos o caso de Galileu Galilei muitos dizem que Galileu Galilei foi morto pela Igreja Católica na Inquisição não 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 ele morreu já bem velhinho e muito bem veremos o caso de Giordano Bruno de Santa Joana d'Arc entre outros personagens que vale nós explicarmos cada um aqui falaremos também um pouco sobre a questão dos Templários e aqui entraremos um pouco de tudo gente para fazermos uma boa análise das Inquisições temos que analisar o que aconteceu na época certas coisas que temos hoje na atualidade não casam com aquela época hoje nós vivemos um mundo moderno ou também como muitos dizem a pós-modernidade nós já estamos com o pé nela muitas coisas que nós vivemos na atualidade foram trazidas pela própria Revolução Liberal Francesa e não existiam anteriormente a ela então muita gente usará esse anacronismo histórico para bater na Inquisição e na Igreja Católica o objetivo dessas mini-aulas é explicar a instituição da Inquisição as Inquisições destruir as mentiras e claro voltar o pensamento histórico para a época que se passou os fatos voltar o eixo do espaço-tempo para aquela época pois o papel do historiador sério é sempre pegar os documentos e trabalhar analisar perguntar aos documentos o que está escrito o que aconteceu quando qual o interesse o que cercava de acontecimentos políticos na época é um olhar à história é um olhar crítico não simplesmente pegarmos e sair por aí papagaiano tonterias dizendo que a Inquisição isso e a Inquisição aquilo é tivemos problemas na Inquisição também claro como em qualquer instituição você tem problemas gente como em qualquer espaço-tempo da humanidade você também teve problemas é que desafio a me falar algum tempo em instituição que nós não tivemos problemas dentro da história da humanidade aqui pegamos antiguidade medievalismo já nos tempos modernos depois desafio você a me falar um tempo que teve a plena perfeição é claro que não é claro que não mas cabe a nós católicos desmentirmos as propagandas as as tonterias que dizem sobre a Inquisição gente pois uma coisa é dizer o que realmente aconteceu ok isso aí está errado ah isso daí aconteceu assim assado mas uma outra coisa totalmente diferente é inventar mentiras a gente vê muitas mentiras por aí isso nos entristece vamos aqui falar dos três períodos veremos aqui nessas mini aulas a Inquisição medieval primeiro a partir do século 12 ela surgiu para acabar com a heresia cátara ela foi dividida no estágio episcopal a legatísia a papal monástica a real francesa e a venisiana falaremos brevemente delas explicaremos o que foi o catarismo a seita cátara depois veremos a Inquisição espanhola que foi de 1478 até 1834 que é a Inquisição mais caluniada na história Inquisição que durou muito tempo a Inquisição que ocorreu na Ibéria que aconteceu também em Portugal tivemos braços aqui nas Américas e não foi aqui nas Américas não foi tudo aquilo que dizem você vai ver mais o foco dentro da própria Ibéria ela foi requisitada pelos reis católicos na época para resolver problemas ibéricos de coexistência dos povos e tantos problemas que estavam acontecendo na época o que aconteceu um pouco depois da própria Reconquista veremos também os problemas da época e o que estava passando na época porque é interessante nós analisarmos isso e também por último não menos importante a Inquisição Romana que começou em 1542 contra a difusão do Protestantismo que foi um objeto da própria Contra-Reforma muitos de vocês já devem ter lido a respeito da Contra-Reforma os concílios acontecendo inclusive a criação das ordens da Igreja Militante nós veremos a cada passo aqui dentro dessas mini-eldas então eu convido vocês aqui se você não é inscrito no canal se inscrever ativar o sino das notificações enfim teremos muito assunto aqui do tribunal sobre as penas e tantos outros assuntos então fique ligado aqui no Observatório Católico que falaremos conhecimento valioso e gratuito passe esse vídeo para frente para aquele seu amigo que que não conhece a Inquisição Católica ou fica dizendo aquelas falsas propagandas aquelas mentiras muitas vezes as pessoas dizem aquilo sem saber gente sem saber sem ter o conhecimento adequado é porque ouviu de alguém de um outro que era assim ou assistiu um filme na televisão que era assim ou leu uma obra ficcional é ou montou-se um filme na cabeça do sujeito que era assim também então vamos ajudar essas pessoas a conhecerem realmente a Inquisição as Inquisições melhor dizendo a instituição Inquisicional que foi muito importante para a história da Igreja Católica é um tempo que é muito caluniado muito caluniado mesmo tá bom se inscreve no canal faça parte do nosso grupo no Telegram se precisar falar comigo arroba Ribeiro Católico nas redes sociais está tudo abaixo na descrição um forte abraço fiquem com Deus salve Maria Imaculada viva Cristo Rei até breve reze bastante gente